Bate bola com Gustavo Doria Filho Como é que AXA vê esse processo da digitalização, do mundo indo para o digital? Como é que isso se encaixa na estratégia da companhia? Então, o digital não é questão de saber se você gosta ou não gosta. O digital é nossa vida, hoje. E a vida nossa, como companhia, mas como cada indivíduo, eu não posso sair da casa sem o meu celular. Não é possível. Então, o digital pode ajudar muito, pode ajudar muito as seguradoras, mas também os corredores. Ajudar em que? Novos mercados, claramente, para abrir novos mercados, ganhar tempo. O digital pode ajudar realmente a trazer mais valor para o cliente final, para os corretores e para as empresas como AXA. E estamos investindo nisso. A gente tem notícia que hoje em dia estou em estrutura de digital só para atender corretores de seguros, é isso mesmo? Não, é claro, é a primeira prioridade para nós, especialmente que nós estamos focados nos seguros da empresa. Então, o mais importante para nós é facilitar a relação com os corretores. Mas quando você tem um claims, quando você tem um sinistro também, o digital pode facilitar até com o cliente final. Mas é verdade que no caso de AXA, estamos focados nas empresas, então é muito mais a relação com o corretor para facilitar o trabalho do corretor que com o cliente final. Não estamos nem em saúde ainda, não é seguro de automóvel ou de lugar. Delfine, conte para a gente então um pouco como é o funcionamento dessa filial digital, qual o propósito dela? Então, o objetivo dessa filial digital é realmente ter um modo de relacionamento com os corretores, realmente, de todas as regiões do Brasil, muito ágil, muito ágil, por meio digital, dentro disso você tem treinamento, você tem respostas a perguntas específicas, enfim, tudo o que você precisa para trazer negócio para a AXA, de pequenas ou até riscos um pouco mais complexos, que vemos realmente usando essa filial digital. E a pessoa que está liderando essa equipe de filial digital é Karine Brandal, que é nossa diretora de Rio e da filial digital, e ela conhece perfeitamente o mercado, os corretores, muitos anos de experiência e realmente uma capacidade de responder ao que vocês esperam de uma companhia. No AXA estamos com 50% dos managers que são mulheres, então a diversidade entre mulheres e homens já é a regra.